Fala pessoal beleza é esse vídeo daqui eu queria falar aqui sobre o silicone que eu comprei na shop para esteira é o mais barato tá e eu achei super vantajoso tô até um pouco cansado que o que eu acabei de dar uma limpeza aqui na esteira que não pode ter nada de poeira né e aí foi até na farmácia comprar uma uma seringa né para poder colocar e é dessa marca aqui ó overtech eu vou tá deixando aí no na descrição embaixo do vídeo para você dar uma olhada aqui ó silicone líquido para esteira a 100% puro indicado para a lubrificação de equipamento de musculação tá e eu achei legal pessoal por isso que eu tô indicando aqui comprei essa esteira na na olx tá uma estrela da da calói antiga e eu vou tá utilizando aí eu deixa eu pegar aqui a seringa aí você arruma uma seringa arrumei essa borracha aqui né aí você coloca aqui é você vem aqui dentro e vai e vai aplicando tá bom então fica aí a dica pessoal aproveita foi um único vendedor que eu achei tá bem 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 barato mesmo tá achei vantajoso tá então vou tá deixando aí o link para vocês aí baixo na na descrição para vocês estarem estarem comprando agora eu vou abrir aqui eu vou tá e tá aplicando o silicone tá bom então é isso aí pessoal super recomendo saiu bem bem na vantagem sair até mais fui